Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração a Santa Maria Gorete. Ó Santa Maria Gorete, que reforçada pela graça de Deus, não hesitou, mesmo com a idade de 11 anos, em derramar teu sangue em sacrifício da própria vida, para defender tua pureza virginal, olhai graciosamente para a infeliz raça humana, que se desvia muito longe do caminho da eterna salvação. Ensinai-nos a todos, especialmente a juventude, com coragem e presteza, que devíamos fugir, por amor a Jesus, de tudo o que possa ofender ou manchar as nossas almas com o pecado. Obtenha para nós, a partir de Nosso Senhor, vitória na tentação, conforto nas tristezas da vida e a graça que fervorosamente imploro-te. Faça, então, o seu pedido. E possamos desfrutar um dia da imperecível glória do céu. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria Goretti, olhai por nós.